Olha pra gente que parece que o álbum de casamento da Vanessa Camargo foi encontrado no lixo. É isso mesmo, viu? Parece até mesmo... Como assim? Tá todo mundo fazendo essa mesma pergunta, querendo descobrir mais uma polêmica envolvendo a família Camargo. Será que é o dado que jogou? Então, fica aí. É uma das hipóteses, quem sabe, dessa... Vai ter que ser aberta aí uma sindicância, um inquérito policial, pra descobrir como o álbum de casamento aí da Vanessa Camargo com o seu ex, né, o Marcos Boaz, foi parar em uma caçamba de lixo. Ele tá agora com a Luiz Valde Verde. Isso. Convenhamos que ele dê um upgrade, né? Ela já caiu, ela foi dele pro Adorabela, né? Total. E nós eu amo a Luiz. E eles formam até um casal bonito, né, os dois juntos. Gostei também. E aí o morador de Goiânia, né, onde mora o casal, encontrou de fato, né, o álbum de foto de casamento dos dois nessa caçamba de lixo. Ele informou, inclusive, que entrou em contato com as duas famílias, tanto a Vanessa quanto a do Marcos, mas não deram muita credibilidade pra o morador. E aí ele decidiu, então, buscar a imprensa. Foi quando ele entregou o álbum pra um telejornal local e aí foi divulgada a informação de que realmente estava, né, em posse do álbum de casamento dos dois pra buscar o que de fato poderia ter acontecido e aí poder fazer a devolução. Será que qual dos dois vai querer ficar com o álbum de fotos? É, parece que a... Como é o nome dela, meu Deus? A mulher do Leonardo? A Pauliana. A Pauliana disse que queria ficar com o álbum. Ah, se me deram o guardo também. É, gente, eu acho que isso foi o registro, foi o momento que aconteceu, né. Não, e tem a foto da Vanessa, ela tá num momento, ela casou com o Marcos, né. Não, a foto do álbum que foi jogada na caçamba, tem uma foto que saiu, o registro da caçamba, e é uma foto, ela tá com o cabelo, gente. Você lembra desse tempo que ela usou um cabelo curtinho, um chanel preto? Que ela tava no auge de uma música de sucesso, porque ela é aquela artista de uma música. Chineiro, 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 Chineis. O André Moura vai bater em você, né. Ela é artista de uma música, né, ela fazia um sucesso com uma música. E mais do que o André também, a Brígida. A Brígida também. Nossa, amiga, mas assim... A culpa não é sua, né? É, a culpa é dela. Que não lançou tanto sucesso. Bem, seguinte, temos participação...